Olá pessoal, uma dica bem rapidinha para vocês no dia da prova do Detran. Sabemos que muitas pessoas reprovam porque deixam o carro morrer com frequência. Vocês já sabem o que eu penso a respeito disso, não é novidade para ninguém. Detectou o problema nas primeiras aulas, nos primeiros minutos de aula, faz treino e exercício para não morrer mais o carro. Pega o ponto certinho, não fica procurando tremidinha. A tremidinha é uma baita de uma pegadinha, porque é o ponto mais alto da embreagem no carro. Um errinho, o carro morre, você está lascado. E no dia a dia está lascado também. Então, se tem problema ainda, vai lá, o carro está morrendo, aplica os treinos e exercícios que eu ensino aqui no canal. E no dia da prova, quando você perceber que o carro vai morrer, pisa um pouquinho na embreagem, abaixa um pouquinho, não precisa ser até o fundão não, vai até a metade, tá? O carro sempre avisa quando vai morrer, presta atenção. O carro sempre avisa quando vai morrer. A gente percebe sempre pelo ouvido. Eu sempre digo para os meus alunos, vocês, agora aqui que são meus alunos, não têm corpo. Vocês não têm cabeça, corpo e membro, como a gente aprende na biologia. Você é um ser orelhudo enorme, você é uma orelha, tudo. O seu corpo inteiro é uma orelha, orelha e pé. Você só vai ter orelha e pé para ouvir todos os sons do carro e o pé para controlar os pedais. Vai casar orelha e pé, vai ser um orelhudão com o pé, uma orelha gigante com o pé. Quando você começa a prestar atenção nos ruídos, naquilo que o carro te transmite, no desenvolvimento do carro, na resposta do carro para aquilo que você acabou de fazer, você começa a sentir o seu carro e entra numa baita sintonia com ele. Então, se estiver fazendo baliza, por exemplo, o carro morre dentro da baliza. E como acontece isso? Não busque tremidinha, que ele não morre mais. Se buscar tremidinha, vai morrer. Busque o ponto, a metade do pedal em que o carro está se movimentando. Inclusive, engenheiros automotivos, engenheiros mecânicos, dizem o seguinte, para que você tenha melhor rendimento da embreagem e preservar a vida útil dela, não fique procurando tremidinha. O ponto de saída é um pouquinho acima do meio quando o carro já começa a se mover, para você não ficar forçando muito. Está na prova, está com medo, percebeu que o carro vai morrer, ele faz um barulho diferente, um chacoalho diferente. Você só tem que se ligar no barulhinho. Fazer um exercício. Na hora que estiver buscando a tal da tremidinha, que não é para buscar, você vai buscar só para perceber o ruído diferente. O carro treme. Isso já é um aviso. Ó, vou morrer. Preste muita atenção. Volante tremendo muito. Perna tremendo muito. Pé muito para cima. Calcanhar encostado no assoalho do carro. Tira a sensibilidade, dificulta para saber o ponto certo. Não faz isso. Assim que sentir que o carro está morrendo, vai lá, baixa até a metade, recomeça tudo de novo. Ele não morre, você não perde ponto. E ainda acaba melhorando a sua forma de lidar com o carro, com ele em baixíssima velocidade. Valeu, pessoal. Deixe o seu like esperto, curta, compartilhe com seus amigos aí da autoescola, que também têm a mesma dificuldade que você. E continue acompanhando os outros vídeos aqui de dicas para a prova do Detran. Até mais. Tchau. Tchau.